Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 10% das crianças e adolescentes do Pará são vítimas de trabalho infantil. Servidores municipais realizam protesto na manhã de hoje em Belém. Conheça o São Vicente de Paulo. E na entrevista de hoje vamos falar sobre assaltos em espaços fechados. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje falando da violação do direito de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo Diese que envolve crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo Diese em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público, e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê, é o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo o bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e a partir dos 14 anos receber uma formação profissional numa instituição especializada. E agora vamos falar de um assunto recorrente. Uma pesquisa divulgada pelo Propaz apontou que o número de agressões sofridas por mulheres aumentou 177% se comparado ao ano de 2012. Segundo a pesquisa da Fundação Propaz, quase 41% das mulheres na faixa de 30 a 41 anos são vítimas de agressões que muitas vezes partem do companheiro ou ex-marido. Quando a vítima procura ajuda a outros problemas além da agressão são identificados. Quando você fala de violência contra mulheres, violência doméstica, você está falando de uma situação muito mais ampla porque você está falando de uma violência que tem relação com o companheiro, que tem crianças envolvidas, que tem patrimônio envolvido, e que tem uma série de fatores que estão ali em rede entrelaçados. Então, para nós, quando chega uma mulher dentro da unidade, ela é simplesmente o começo de uma série de demandas porque ela vem trazendo uma situação pontual que muitas vezes é o fim de um processo que não deu certo, de anos de convivência, de violências múltiplas que ela já vem sofrendo há muito tempo. Comparando o ano de 2012 ao ano de 2014, é possível anotar um aumento de 177% no número de atendimentos, que passou de 1.633 para 4.518. A violência física lidera o ranking das ocorrências com 31,9%. Segundo esta psicóloga, o alto número de ocorrências se deve à falta de respeito entre as pessoas. É como se essa mulher tornasse um objeto, ela fosse coisificada. Então, é meu desejo, é a minha vontade. Então, se ela tem um desejo que não é o mesmo do meu, que é não quero mais, não gosto mais dessa relação, não aguento mais permanecer nisso, não é permitido. E aí, eu, senhor soberano, o ser masculino, sou capaz de tudo, inclusive da agressão física. Além da agressão física, a pesquisa também identificou a violência psicológica, que registra 26,3% das ocorrências, violência moral com 13,2% e violência sexual com 3,4%. Para atender as vítimas de agressões, o Propaz Mulher realiza projetos em suas unidades. Nós estamos atrelados a um projeto dentro da fundação, que é o Propaz Integrado, que entende o atendimento de uma forma sistemática. existe um fluxo, ela entra, chega, é recepcionada pela assistente social, que faz a acolhida, vai fazer os encaminhamentos internos e externos, ela é direcionada para a DEAN, ela é direcionada para a perícia, para que ela possa ter as etapas cumpridas, ela fica sendo acompanhada posteriormente por nós da psicologia, junto com o serviço social, para que ela possa ter um acompanhamento, para se fortalecer durante essas etapas do processo, e para que ela possa trabalhar as possibilidades e as potencialidades que ela tem. A denúncia é um passo importante para combater a violência contra a mulher. Quando você diz a denúncia, para nós é o registro do boletim de ocorrência. Isto, dentro do serviço, é o primeiro passo. É acolhida, mas no sentido legal do eixo de responsabilização, é o primeiro passo. Então, a partir do momento em que se dá a entrada nisto, ela fica sendo acompanhada pelo setor psicosocial. Por quê? Ela vai ter que retornar para fazer a escuta junto com a sua testemunha. Ele vai ser chamado para também ser ouvido junto com a testemunha. E seguem-se os desdobramentos do que rege a rotina da polícia. Mas, enquanto isto, ela fica sendo acompanhada por nós. Por quê? Muitas mulheres estão passando por uma situação de violência e não conseguem se dar conta. Não conseguem perceber que elas estão sendo vítimas de violência. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço dos 32 dias da Operação Férias Escolares 2015 realizada nas rodovias do Pará. De 3 de julho a 3 de agosto, foram registrados 176 acidentes de trânsito que resultaram em 147 pessoas feridas e 28 mortas. Segundo a PRF, em comparação com o mesmo período de 2014, houve uma redução de 40,7% no número de acidentes e de 1,3% no número de feridos. Já o número de mortes aumentou 21,7%. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Receita Federal e a Polícia Federal vão realizar uma ação conjunta para intensificar o combate à evasão fiscal e a crimes em óbidos na região do Baixo Amazonas paraense. Carolina Guimarães tem mais informações. A intenção é combater o tráfico de drogas e também o contrabando de mercadorias. Equipes de fiscalização atuarão nas embarcações percorrendo o Rio Amazonas. Estuda-se ainda a possibilidade de utilizar lanchas para percorrer o perímetro entre óbidos e juruti. De acordo com a Receita Federal, próximo a óbidos, existe uma grande movimentação de mercadorias, principalmente vindas da Zona Franca de Manaus. Nesse mesmo município, em óbidos, a Polícia Federal realiza a Operação Sentinela, que somente no primeiro semestre deste ano já apreendeu mais de 151 quilos em drogas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal está investigando a venda de ilhas no Pará por meio de um site canadense. No Brasil, a Constituição Federal qualifica as ilhas como bens da União. A comercialização dessas áreas pode configurar crime de estelionato e tentativa de transferência ilegal de patrimônio público federal. O site coloca à venda duas ilhas, a de Itarananjá, em Salinópolis, e a de Geraldo, próximo a Marapani, ambas localizadas no nordeste do estado. O procurador Alamansur, que instaurou a investigação criminal, enviou solicitação de explicações aos cartórios e às prefeituras de Salinópolis e Marapani, à Secretaria de Patrimônio da União no Pará, e enviou comunicado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A cada dia aumenta a violência. Nos grandes centros urbanos, ela é ainda mais ampliada. Assalto a residências e pessoas completam um cenário de insegurança em que o cidadão é penalizado para falar sobre assaltos em ambientes fechados, o advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento. É isso mesmo, o Marcos está aqui comigo, o advogado Paulo Barradas, que está todas as quartas-feiras aqui conosco para falar sobre um tema relacionado aos seus direitos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é, como o Marcos Valério disse, muito recorrente atualmente e o que a maioria das pessoas não sabem é que as vítimas podem ser indenizadas pelos responsáveis pelo estabelecimento. Não é isso, doutor Paulo? Exatamente. A segurança é um direito humano e como tal entra na nossa legislação brasileira sob a forma de direito fundamental. Então, todos nós temos direito básico à segurança. Modernamente, a segurança se estuda sob vários aspectos diferentes. tem a segurança política. Será que o prefeito que eu vou eleger o próximo, ele vai realmente trazer aquele trânsito que eu quero para a minha cidade? Será que ele vai manter as ruas como eu quero ou vai continuar esburacado? Enfim, a segurança alimentar. Será que eu tenho direito de tomar o meu açaí sem estar preocupado com a doença de Chagas? E, dentre outras, a segurança física. A segurança física, em princípio, quando eu estou em locais públicos, ela é responsabilidade do poder público. Assim, nas praças, ruas, avenidas, praias e dentro dos transportes públicos ou dos serviços públicos, a segurança, ela deve ser pública. Em contrasenso, dentro de ambientes privados, a segurança deve ser sob responsabilidade de quem explora aquele local. Há ainda uma situação que é o meio termo entre as duas coisas. quando eu tenho uma igreja, por exemplo, a igreja, ela não é pública, mas ela é de uso público. Então, eu estou, ainda assim, coberto pela segurança pública. Eu não posso pretender, por exemplo, que dentro de um ônibus eu esteja mais seguro do que no meio da rua, porque é tão público quanto a própria empresa de ônibus. Ela não pode impedir ninguém de acessar o ônibus dela. Por mais que ela saiba que aquela pessoa ali é um bandido, quanto mais, que vai entrar e que vai assaltar. Enquanto ele não assaltar, ele não pode ser preso porque ele é inocente, ele não praticou nenhum crime. No início, a partir do momento que ele inicia a execução do crime, é que ele passa a ser passível de prisão. Já no local privado, o raciocínio é outro. Eu entro, por exemplo, num supermercado e tem alguns que ainda tem um desplante de colocar lá a informação que esse supermercado não se responsabiliza pelos objetos deixados no carro. Isso tudo é mentira, isso tudo é papo furado, é absoluta ilegalidade. Entrei no supermercado, o supermercado ofereceu estacionamento e então eu estou sob os cuidados da empresa. Ela ofereceu estacionamento, ela tem que dar vigilância. Eu estou dentro do restaurante, eu estou sob a responsabilidade da vigilância do restaurante. Eu estou dentro do shopping, eu estou sob a responsabilidade da vigilância do shopping. Se algo me acontecer num espaço privado, dentro do shopping, por exemplo, em relação à minha segurança, eu devo ser indenizado pelo shopping a proporção do meu dano. Se algo acontecer em espaço público, no ônibus, na praça, na praia, eu devo ser indenizado pelo poder público, porque o poder público que é obrigado a me garantir segurança pública, não me garantiu e por isso vai me pagar. Isto se aplica a todos os casos em que a vítima não der causa. Quando ela é absolutamente vítima, não deu causa, ela deve ser indenizada. No espaço privado, pelo representante ou pela pessoa que explora, pelo proprietário daquele espaço. No espaço público, pelo poder público, que devia fazer um serviço, devia prestar um serviço que não prestou. No caso, doutor Paulo, de supermercados ou shoppings, em que a segurança, em que o estacionamento, por exemplo, é terceirizado para uma outra empresa, a quem se deve cobrar? Ao shopping, ao supermercado ou a empresa que terceiriza o serviço? Ao shopping. A minha relação é com o shopping, a minha relação é com o supermercado. A relação de terceirização é entre a empresa e a empresa do estacionamento. Então, eu me reporto, vamos dar como exemplo uma faculdade. Eu vou para a minha faculdade, assistir minha aula e o estacionamento é terceirizado. A minha relação, eu compro o serviço da faculdade, então eu reclamo para a faculdade. A faculdade, então, me indeniza e depois ela busca se ressarcir da empresa que era responsável lá na prestação de serviços efetivos. A relação de consumo, ela é direta com a empresa da qual eu estou adquirindo produtos ou serviços. O que o consumidor precisa fazer, doutor Paulo, para garantir esse direito? Hoje, todos temos telefone celular. Então, fazer fotos de que houve efetivamente o dano, que houve efetivamente o prejuízo naquele local é extremamente importante. Mas se nada o consumidor puder fazer, quem tem que provar que o prejuízo não foi ali naquele local é o fornecedor. É a inversão do ônus da prova que é claramente explícita, explicitada no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, como parte mais fraca da relação, ele acaba sendo beneficiado pela inversão do ônus da prova. Mas se ele puder constituir a prova do seu direito, tanto melhor, tanto mais tranquilo para ele. doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente lembra você de casa que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras aqui respondendo as suas dúvidas. Você pode então ligar, enviar perguntas e também enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas. Você já sabe que a nossa central de atendimento é pelo 4006-9211. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. O Ministério Público do Estado do Pará instaurou hoje um procedimento que vai analisar o destino adequado para o antigo restaurante que funcionava no espaço térreo da Casa das Onze Janelas. Uma das possibilidades é que o local se torne uma escola de gastronomia. O MP solicitou documentos que comprovem a licitação para a utilização do espaço. Segundo a Secretaria Estadual de Cultura, o órgão deve informar em dez dias se houve licitação ou dispensa dela. cedendo o espaço cópia do projeto e se o projeto tem vinculação com o sistema integrado de museus. O antigo restaurante foi desocupado no dia 22 de julho. A cada 100 mil habitantes, 20 são portadores de esclerose múltipla, uma doença rara no Brasil. Os sintomas começam com fraqueza e dormência nas pernas. A doença compromete a qualidade de vida. Este mês de agosto é considerado de combate e conscientização sobre a esclerose múltipla. As mulheres são as principais vítimas. A medicina não encontra explicação certa, mas acredita que tem a relação com os hormônios. Em todo o mundo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas vivem com esclerose múltipla. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam 30 mil pacientes. No consultório desta neurologista, por mês são atendidas cerca de 500 pessoas. Duas são portadoras da doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e inflamatória. A causa da doença ainda é desconhecida, a causa dessa resposta autoimune. Mas acredita-se que há uma predisposição genética e alguns fatores ambientais também podem contribuir, como deficiência de vitamina D, infecções virais deflarando essa resposta imune, baixa exposição à luz solar. Dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla revelam que os pacientes são jovens, têm em média 30 anos quando recebem o diagnóstico da doença. Como aqui no Brasil é classificada doença rara, poucos conhecem a esclerose múltipla e seus sintomas. Em 46% dos pacientes a doença se manifesta com sintomas medulares, ou seja, dormência nas pernas e desequilíbrio. Elas também apresentam incontinência urinária e disfunção sexual. Em 21% das pessoas é manifestada através de neurise óptica, que é a vista embaçada. E nas outras 10% podem manifestar desequilíbrios e tonturas. Tristorno de humor como depressão e ansiedade também são comuns. Fadiga, falta de energia para as atividades diárias também são sintomas. É uma doença que se manifesta na maioria das vezes em surtos de déficits neurológicos. São pessoas que subitamente perdem sensibilidade, perdem força motora, perdem equilíbrio, coordenação. isso tende a durar algum tempo, alguns dias ou uma semana ou mais e tem uma tendência a ter uma melhora, mas desde que pode, cada surto pode deixar sequelas. O tratamento da doença é medicamentoso e contínuo. A esclerose múltipla não tem cura. Pacientes com alterações neurológicas súbitas são pacientes que merecem uma avaliação pelo médico neurologista. Perdas de sensibilidade, perdas de força súbitas, alteração de coordenação súbita, de equilíbrio. Merece uma avaliação do médico neurologista que vai fazer uma anamnese, uma entrevista clínica com esse paciente, vai fazer um exame físico neurológico completo nesse paciente e baseado nisso vai poder dar uma resposta. se é um caso que condiz com a doença que merece ser investigado mais profundamente ou se é algo que são sintomas que favorecem mais outras doenças. Em Santarém, nesta semana, acontece o recadastramento para mototaxistas. A categoria terá até o dia 1º de outubro para realizar o procedimento que legaliza as atividades no município. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Santarém, 823 mototaxistas autorizados devem fazer o recadastramento para poder operar o serviço na cidade. Para o procedimento, a categoria deve comparecer no local do atendimento divulgado pela Secretaria no horário de 8 da manhã até meio-dia com os documentos exigidos. Para saber quais os documentos exigidos, acesse o portal www.santarém.pa.gov.br ou compareça ao prédio da Secretaria Municipal de Transporte localizado na rua Xingu entre Castelo Branco e Augusto Meira em Santarém no dia 1º de outubro de 8 da manhã até o meio-dia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Miguel do Guamá, no Pará, o clima será de muitas nuvens com chuvas fracas na parte da manhã e durante a tarde parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 30 graus. No município de Macapá, no estado do Amapá, a quarta-feira será de sol entre nuvens o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima em 32. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o dia será de muito sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 36. O Ministério Público Federal vai realizar uma audiência pública para debater a saúde indígena no contexto dos impactos da usina de Belo Monte aqui no Pará. A audiência pública pretende levantar informações para a investigação do Ministério Público Federal sobre as consequências dos impactos não previstos pelo estudo e pela não realização de atitudes obrigatórias para a redução dos impactos previstos pelo estudo. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A audiência pública acontece no dia 18 de agosto às 14 horas em Altamira. E lideranças indígenas das etnias Ximpaya, Curuaia e a Surini ocuparam na tarde de ontem por cerca de 4 horas o prédio da Fundação Nacional do Índio em Altamira no sudoeste do Pará. Eles querem uma negociação com a presidência da fundação em Brasília. Em protesto o grupo de 40 indígenas também fechou os portões do espaço impedindo a entrada e saída dos servidores. Os índios cobram que a FUNAI e o IBAMA liberem a retirada de matéria-prima das terras indígenas para a construção de casas postos de saúde e escolas obras que deveriam ser custeadas pela Norte Energia empresa empreendedora da usina hidrelétrica de Belo Monte. E você acompanha ainda nesta edição servidores municipais realizaram protesto na manhã de hoje em Belém. Conheça o abrigo São Vicente de Paulo. Neste mês acontece a 24ª semana do aleitamento materno. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância da amamentação para a redução da mortalidade infantil. O tema deste ano é amamentação e trabalho. Para dar certo o compromisso é de todos. Carolina Guimarães tem mais informações. A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou no dia 1º de agosto e segue até o dia 7º de agosto. Para falar sobre ela está aqui ao meu lado a doutora Rosângela Brandão que é presidente da Santa Casa de Misericórdia. Doutora, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o objetivo da Semana Mundial? A nossa 24ª semana mundial de aleitamento materno ela traz como tema este ano amamentação e trabalho. Então, nós temos inclusive a campanha paralela do laço dourado onde tem todo um significado. O dourado é o ouro o padrão ouro que representa o leite na alimentação da criança. Cada lado do laço tem um significado. Um lado é a mãe e o outro lado é a criança. e no centro o nó o nó é o apoio é o apoio da família é o apoio do esposo é o apoio da sociedade inclusive. E aí, nesse ponto é que nós estamos assim fazendo o maior apelo para a sociedade empresarial que é onde estão as mulheres que trabalham e as mulheres que precisam exatamente desse maior apoio no complemento da amamentação. Porque a CLT ela nos dá quatro meses de licença maternidade. então existe um espaço de mais dois meses que a criança precisa ser amamentada. Nós temos alguns estados no Brasil que já tem como Santa Catarina e o próprio Paraná já tem uma mortalidade de crianças com menor do que dois dígitos já são nove crianças que morrem cada mil nascidos vivos e é isso que nós estamos em busca no Brasil como um todo porque o Brasil é um país gigante e com as diferenças e nós precisamos fazer com que todos os estados do Brasil tenham essa mesma taxa de mortalidade infantil ou seja fazer com que cada vez morram menos crianças no nosso país e aqui no nosso Pará também. Com certeza e ao longo dessa semana existe toda uma programação voltada para essa conscientização que programação que pontos importantes a gente pode apontar pode dizer dessa semana pode falar sobre essa semana nós tivemos abertura ontem com a apresentação de temas palestras e temas e a participação de autoridades o corpo dos bombeiros representado pelo coronel naum o nosso secretário de saúde a nossa madrinha da amamentação a Isabela Jateni todos estiveram aqui presentes na nossa abertura da nossa semana mundial de aleitamento materno e ao longo desta semana nós estamos promovendo vídeos internos fazendo rodas de conversa nos diversos setores da Santa Casa com os nossos funcionários incentivando as práticas do aleitamento materno através dos 13 passos do aleitamento materno e vamos terminar na sexta-feira com o recebimento da nossa placa para a nossa sala de apoio à amamentação das nossas trabalhadoras aqui da Santa Casa que estão aleitando seus filhinhos vamos receber essa placa que foi doada pelo Ministério da Saúde em reconhecimento à criação da nossa sala de apoio à amamentação da Santa Casa de Misericórdia Muito obrigada por suas informações presidente lembrando que a Santa Casa de Misericórdia ela é referência nesse cuidado com as mães e com as crianças o corpo de bombeiros também auxilia mas como o tema da semana mesmo propõe é um compromisso de toda a sociedade Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 992780062 A Justiça Eleitoral começa hoje a fazer o cadastramento biométrico dos eleitores de Mojuí dos Campos na região metropolitana de Santarém no oeste do Pará O procedimento será exigido nas eleições municipais de 2016 para evitar que os eleitores tenham que se deslocar até o cartório eleitoral de Santarém o cadastramento será feito em um posto descentralizado em Mojuí com atendimento durante todo o dia Para o cadastramento é necessário documento oficial de identidade com foto e comprovante de residência Até o dia 10 de agosto a administração do Hospital Betina Ferro de Souza da Universidade Federal do Pará está com arrecadação de doações para as vítimas do incêndio ocorrido no dia 22 de julho na Travessa 3 de Maio aqui em Belém Larissa Cristina tem mais informações Marcos o incêndio destruiu 12 casas deixando cerca de 50 pessoas desabrigadas aqui no bairro da Cremação em Belém a maioria dessas pessoas está vivendo na casa de familiares e amigos eles perderam praticamente tudo e estão vivendo somente com a roupa do corpo quem puder contribuir com doações de utensílios domésticos colchões roupas e também brinquedos pode entregar direto na Secretaria do Hospital Betina Ferro de Souza da Universidade Federal do Pará a campanha de arrecadação de produtos segue até a próxima segunda-feira dia 10 de agosto para mais informações também é possível ligar para o 32017815 Larissa Cristina para o Nazaré Notícias No início da manhã de hoje o trânsito ficou complicado na Avenida Governador José Malcher na esquina da Avenida Visconde de Souza Franco houve um protesto dos servidores da Prefeitura de Belém eles bloquearam a Avenida por cerca de uma hora para protestar contra os procedimentos de concessão de empréstimos consignados O protesto interditou o trânsito na Avenida Governador José Malcher passageiros optaram por descer dos coletivos e seguir caminhando motoristas tiveram que aguardar O protesto dos servidores da Prefeitura de Belém bloqueou a Avenida na esquina da Visconde de Souza Franco eles exigiam serem ouvidos para liberar o trânsito Aqui eles estão fazendo o cadastramento para fazer o empréstimo consignado são três funcionários para atender o universo de mais de 16 mil funcionários da Prefeitura tem pessoas de Mosqueiro das Ilhas de Oteiro que vem às oito da noite para cá dormir para tentar ser atendido e eles só dão 100 fichas e eles não estão conseguindo atender nem as 100 que eles dão as fichas e nós estamos aqui reivindicando isso porque é uma falta de respeito com todos nós funcionários da Prefeitura Os servidores afirmam que o problema acontece desde a última sexta-feira Revoltados com a situação decidiram protestar dentro da própria empresa A polícia militar foi chamada para conter os ânimos Idosos que estavam em atendimento passaram mal Após o tumulto a empresa decidiu suspender completamente o atendimento As atividades só serão retomadas a partir do momento em que a Prefeitura Municipal de Belém se manifestar sobre o caso Enquanto aguardavam o posicionamento os servidores permaneceram no prédio O Museu de Artes de Belém recebe a partir de amanhã às sete da noite a amostra de fotografias Mário de Andrade etnógrafo fotógrafo poeta com curadoria da pesquisadora Adriene Firmo A exposição faz parte do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e traz ao público um recorte de 60 fotografias em preto e branco realizadas por Mário de Andrade em 1927 durante viagem ao Estado do Pará e ao Peru e um vídeo com fragmentos de correspondências com intelectuais brasileiros A exposição fica aberta a partir de amanhã às sete da noite até o dia 27 de setembro um lugar que cuida de mulheres idosas algumas até sem referência familiar mas que encontram no abrigo São Vicente de Paulo o acolhimento necessário para uma vida com dignidade Os sorrisos espontâneos são um conforto ao coração são sinceros e recompensam todo o cuidado dedicado nem sempre elas estão sorridentes tem dias bons e outros nem tanto a idade aparente no corpo é marca de uma longa história Aqui vivem 35 mulheres e cada uma tem algo para contar e ensinar Dona Anitta é espontânea divertida gosta de conversar vive aqui há seis anos A partir do momento que eu botei meu pé aqui pelo primeiro dia no segundo dia eu já não senti mais nada pelo fato da alimentação horário certo eu não tinha aquele horário certo de fazer minhas alimentações não tinha coragem de fazer porque eu estava doente as vizinhas quem tinha o pleno de mim quer dizer que eu comprava que ela estava aposentada e mandava eles fazer eles faziam depois que eu vim para cá não eu gosto muito de brincar brosear eu gosto sou bem de vestidos e eu não gosto de tristeza é por isso que me dou bem aqui Dona Maria está aqui há dois anos sente-se confortável na casa que no auge dos seus 82 anos lhe proporcionou fazer grandes amizades aqui a gente vem tratada a gente tem o café da manhã às 7h15 aí tem o mingão às 9h aí tem o almoço aí já vem o café das 3h aí vem o leite e depois a última refeição que é a sopa que a gente toma aqui então que eu cheguei aqui me dei aqui com essa minha amiga como se fosse uma irmã Deus o livre é muito boa ela e também as outras pessoas também Dona Laurinda é simpática e comunicativa está no abrigo desde o 2002 aqui recebe carinho e cuidados aqui eu estou muito feliz tenho apoio tenho atenção tenho tudo aqui tenho tudo graças a Deus não me falta nada pois é sou bem aceita pelas pelas as damas daqui da caridade todos me tratam muito bem tenho um grande apoio pela parte de todas daqui e as colegas também não tenho queixa de nenhuma graças a Deus todos vivemos aqui num convívio muito feliz Dona Dalva está aqui há apenas três meses morava com o sobrinho mas conheceu o abrigo e decidiu viver aqui eu vim porque eu precisava precisava de acompanhamento e foi isso eu decidi eu mesmo querer vir pra cá trato muito bem a gente tem alimentação boa na hora certa tudo isso Dona Francisca também está aqui há pouco tempo mas já tem um grande carinho pelo local é bom porque o que eu queria justamente era isso segurança paz que eu pusesse dormir o abrigo São Vicente de Paulo onde todas essas pessoas vivem nasceu em 1937 foi idealizado por um sacerdote a fim de cuidar de senhoras que não tinham família e nem lugar para onde ir hoje todas essas mulheres recebem cuidados médicos e ajuda de instituições de ensino e outros parceiros aqui no abrigo elas tem alimentação essa alimentação é uma boa alimentação muitas das vezes como eu te falo é de doação outras somos nós que compramos nós fazemos os bingos aliás vamos ter um bingo dia 10 de setembro temos os cartões para venda aqui já bingo na paróquia de São Raimundo que também nos ajuda ao qual estamos vinculados na paróquia de São Raimundo aí temos o Padre Assis que é o nosso assessor espiritual temos toda uma estrutura Silvia veio para somar nesse trabalho mas foram essas senhoras que acabaram somando na vida dela o que eu sinto aqui é uma alegria infinita porque por exemplo você viu na hora que nós chegamos oi minha filha em todos os lugares por exemplo todas nós temos as nossas profissões algumas a grande maioria das senhoras hoje em dia foram donas de casa mas outras assim por exemplo como eu que sempre tiveram atividades profissionais reconhecidas aqui dentro nós somos apenas eu sou a Silvinha aqui delas sabe oh minha filha tudo bem com você e aquele carinho e aquela então você ganha muito mais eu estou ganhando todas nós estamos ganhando com isso quando você vem quando você olha que você pega e elas retribuem isso de uma maneira assim tão singela através mesmo como um presente de Deus elas são o presente de Deus eu considero isso esse abrigo aqui ele é um lugar abençoado o mesmo sentimento de Silvia é compartilhado por dona Ana eu não sou paraense eu sou baiana mas quando eu mudei para aqui procurei alguma coisa para fazer eu vim para ajudá-las foi o contrário elas me ajudam porque isso aqui é um conforto a gente estar aqui e aprender a viver o abrigo São Vicente de Paulo vive de doações quem quiser contribuir pode ir até o abrigo que fica na Travessa Mauriti número 1061 entre a Visconde de Inhauma e a Marquês de Erval o telefone para contato é o 3226-4984 e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 992-7800-62 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página do Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música